Fala galera, fala pessoal, já para na área, vai começar o torneio internacional de criptomoedas para traders aqui na BitGate, o KCGI, ou KCGI, vai ser uma competição internacional, nova edição e nesse ano vai premiar em até 200 bitcoins. Já tem vídeo aqui no canal e as inscrições vão começar agora, nesse final de semana, hoje é dia 7, vai começar no dia 8 de maio e vai se estender ao longo dos dias. Como eu já falei no vídeo anterior, vai ser uma batalha de equipes e também uma competição individual, nada mais justo separar por modalidades. E nesse vídeo eu vou apresentar as regras, o que vocês precisam saber para quem for competir na modalidade individual, acompanha aí. Pessoal, antes de a gente começar sobre o vídeo, não te esquece, inscreve no canal, deixe seu like e olha aqui vários vídeos que eu tenho sobre a BitGate e criptomoedas. Também aqui embaixo na descrição tem um link especial para vocês criarem conta na BitGate e poder participar de todos os primos. É um link especial que eu consegui com o pessoal da BitGate que vai dar até 800 dólares em bônus para vocês. É muito simples, clica no link, vai cair nessa página, clica aqui para fazer o registro com o e-mail, só colocar o e-mail, senha, já está criada a continha. Se aparecer em inglês, não tem problema, clica aqui em cima, troca para português e fica show de bola. Vamos lá pessoal, entrando na sua continha da BitGate, vocês já devem ter notado que está aparecendo várias notificações aqui para a galera sobre o KCGI. Vocês podem olhar aqui no cantinho e também aqui no bannerzinho vai aparecer umas notícias sobre a competição. E uma vez clicando nesse link, dentro da plataforma vocês já vão cair na página oficial do torneio. Vamos lá pessoal, vamos falar como é que funciona a competição individual. Lembrando que eu vou deixar esse PDF, esse resumão lá no grupo do Telegram, tá? Vocês querem um resumão de como é que funcionam as regras? Pega lá no meu grupo do Telegram que eu vou deixar esse documento lá para vocês, fechado? É um documento oficial da própria BitGate do Brasil. Mas como é que vai funcionar a competição individual? Algumas regras são parecidas da modalidade de equipe, tá? Primeiro, a gente vai ter uma pool de até 100 bitcoins, vai ter a cadeira gamer na jogada e também uma TV LG StandbyMe. Vamos rolar aqui para baixo. Rolando aqui para baixo, olha como é que funciona a pool. Quanto mais pessoas, mais participantes estiverem na modalidade individual, maior é a quantidade de bitcoins que são destravados nessa pool. Ou seja, se tiver poucas pessoas participando no individual, por exemplo, de 0 até 10 mil pessoas, apenas 10 bitcoins vão ser distribuídos para a galera. Se tiver mais de 40 mil pessoas participando, poxa, aí sim são 100 bitcoins. É muito bitcoin aqui na jogada. Então, quanto mais gente participar, mais bitcoins estarão nas recompensas. Como é que funciona a distribuição? Primeiro lugar vai ganhar, vai receber 40% dessa pool. Segundo lugar, 20%. Terceiro lugar, 10%. E depois do quarto ao décimo lugar, 30% rateado de forma proporcional ao seu resultado. Uma diferença muito interessante que se tem na modalidade de equipe é, vou começando aqui. Primeiro, o desbloqueio da pool funciona da mesma forma. Quanto mais pessoas, mais pessoas participar, maior é a quantidade de bitcoins. Limitados, tá? Apenas, tá? Só apenas. Sem bitcoins, beleza? Mas a jogada mesmo aqui é recompensas. Na parte de recompensas, há duas formas de recompensas. Como vocês podem ver aqui, vai ter vencedores por lucro e vencedores por PL. Ah, olha só. Tem duas formas de premiação, além de outros benefícios, tá? Vamos olhar cada uma delas aqui. A parte por lucro. O que é lucro? É lucro que o cara está fazendo realmente de dinheiros, né? Vamos assim, o cara que conseguiu de 300 dólares gerar, sei lá, 3 mil dólares. Pô, ele fez um baita lucraço, né? Então, ele gerou muito dinheiro. E se vocês tiverem muito capital e gerar muito dinheiro também, valor financeiro, isso é lucro mesmo da operação, né? É valor líquido mesmo. E vai ter essa distribuição que nem está aqui também, ó. Se tiver até 10 mil participantes, vai ser dividido 3 bitcoins e meio para a galera, para os vencedores por lucro. E quanto maior o número, né? Aumentando o número, são 70%. Isso tem a ver aqui com o desbloqueio da pool, tá? Vamos pegar no limite, ó. Se tiverem 100 bitcoins liberado, 70% desses 100 bitcoins, ou seja, até 70 bitcoins, vão ser destinados para a galera do lucro. Ou seja, quem realmente fez dinheiros, né? Girou capital, fez dinheiros dentro do campeonato, nada mais justo que concorra a maior porção de bitcoins. Imagina um cara que colocou muito dinheiro aqui no torneio e se arriscou muito e também fez muito dinheiro. Então, nada mais justo que esse cara aí, ele consiga, ele tenha direito a maior porção. Então, 70% dos prêmios, né? Ou seja, 70 bitcoins, vai ser para a galera que participou, que gerou lucro aqui nas suas operações. E os outros 30% vai ser para a galera do PL. Ou seja, olhem aqui, ou seja, o restante da pool aqui, 30%, praticamente, 30 bitcoins e 30% da pool, né? Vai ser para a galera do PL. Ou seja, sabe aquele cara que consegue uma estratégia fantástica, se alavanca e consegue fazer, sei lá, um milhão de por cento numa única operação? Mas ele colocou apenas um dólar para fazer essa operação? Vamos combinar que, claro, é um baita de uma rentabilidade, né? Mas ele gerou pouco lucro na sua operação. Ou seja, vai ser avaliado a performance percentual, né? Quanto o cara fez de PL dentro da operação? Independente do valor financeiro, independente de dinheiros, tá? Se ele colocou pouco dinheirinho e fez um PL alto, está concorrendo à classificação por PL. E depois, outros benefícios, né? Os três primeiros colocados de PL vão ganhar uma TV. E os três primeiros colocados de lucro vão ganhar uma TV. Eu acho que está trocado aqui, ó. Cadeira gamer, está trocado aqui, pessoal. Vamos avisar o pessoal da BitGate, né? Os três primeiros colocados de PL vão ganhar uma cadeira. E os três de lucro vão ganhar uma TV. Eu acho que vai ter uma TV de plasma, não sei quantas polegadas, né? Deve ser mais caro que uma cadeira gamer, né? Uma cadeira gamer aí é uns 800 reais, né? Destaques aqui das regras, tá? Lembrando que os links estão tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. O período de inscrição é o mesmo, tá? Começa nesse domingo, dia 8. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas você tem até o dia 19 para fazer a sua inscrição. Para participar, tem que ter 300 dólares na conta. Ou seja, pega 300 dólares o SDT, joga para a continente de futuros e não abre nenhuma operação, pelo amor de Deus. Deixa travado lá, ou nesse dia, fecha operações para ter certeza que tu vai conseguir atender as regras para participar do torneio, tá? Tem que ter 300 dólares travado lá, parado, para participar e ser aprovado. Lá na hora da inscrição, vocês vão participar da inscrição. E olha que legal, quem participa no individual também pode participar na batalha de equipes. Vamos olhar no resumão lá o que diz aqui. Competição individual, participante, 300 dólares paradinho. Tem outra parte aqui de elegibilidade. A competição de recompensa, aquilo que eu disse para vocês, ó. Tem recompensas por vitória, por lucro e por porcentagem de PL. Então, a galera que participar por lucro, a galera que fizer mais lucro, mais dinheiros, vão dividir os 70% da pool. E vai ganhar uma TV Stand By Me de plasma, beleza? Já a galera da competição individual que quiser concorrer mais pelo PL, ou seja, vitória por porcentagem de PL, tá? Porcentagem de PL. Vão dividir os 30% restantes da pool. E desses 30% da pool, vai ser dividido assim, ó. 40, 20, 10 e 10. Ou seja, gente, de qualquer maneira, qualquer uma das formas que vocês competirem, e vocês forem os vencedores, vocês vão ganhar uma bolada muito grande, tá? Isso é fato. Beleza, pessoal? Essas aqui estão as regrinhas da competição individual. No vídeo anterior eu falei da competição de equipe. Ainda vai rolar mais informações ao longo da semana, até o início da competição, que vai ser dia 19. Eu também vou postar, provavelmente, algum vídeo aqui no canal, salientando sobre as inscrições. Acompanhe o grupo do Telegram da BitGet Brasil. O link tá na descrição do vídeo. E também nas minhas redes sociais, beleza? Qualquer dúvida, escreva aqui embaixo nos comentários. E não se esqueçam de olhar a descrição desse vídeo, uns links especiais pra vocês. Valeu! E aí Obrigado.